É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agir Mano, agora eu bato no leozinho, aí cê tá ligado Batendo no mano dos cachinhos dourados Mas eu te mato no meu canto então Faço a minha rima, agora essa é a profissão Sabe por que então? A rima tem essência A camisa da Adidas, três linhas pra você é uma reticência Sabe por que? Fazendo a rima pra chegar Eu te mato, te mato, te mato e etc Cê não consegue ver então agora, mano é minha vez Te mata que é tipo na regra dos português Sabe por que então? Hoje você some É português que cê não é esse jeito homem Vou matar então agora nessa levada Cê não consegue então agora você sai com a cara quebrada Sabe por que? Meu tu tá na improvisada Sai com a cara quebrada porque não é de quebrada Na verdade não é regra de português Eu te tiro da lista, é a regra de três Eu te dou um risco, se pá te dou um x Ai irmão, você é mó infeliz Caralho, nós batalhou semana passada É sério que ainda dá favor todas essas decoradas É, que desgraça moda Mano, improvisa, você é só um idiota Você não ganhou semana passada Eu nem preciso falar que a batalha foi roubada Eu te amassei meu camarada Mas eu não preciso disso porque eu tenho levada Não é regra de três, é tipo assim A regra você não quer, você sempre perde pro leozinho Sem maldade, você é só um animal Nada de regra, cê perder pra mim já virou normal Barulho pra cima do Vota Barulho pra cima do Nelson É nóis Na mesma vibe É nóis Você é um MC da hora Mas não muda o fato que você decora Começa a improvisar, improvisa Eu acho que tá escrito decorada na sua camisa Ele vai falar de mitologia Vai falar da grega lá na puta que pariu Vai falar do século XIX, sei lá Irmão, começa a improvisar na hora que eu vou mandar Vamos falar de mitologia, mentira, muita treta Eu vou chegando, cê não come uma buceta Na verdade, mano, você não tem muita treta Porque minha rima é mais pesada do que sua ceta Ó, vai se fuder, amigo Ah, irmão, você não vai colar comigo Fudeu, a minha rima é linda Se chamar de gordo, ele tem mais decorada ainda É decorada não, esse é o proceder O famoso fiscal de rima chama de decorado O que não consegue fazer É bem assim Mostro pra você que hoje eu causo o seu fim Falou da minha zeta Eu, seu sequela E tô vendo que sozinha Tá mais caída que ela Não consegue ver Então isso aí lejo Quer batalhar de peso Contra um MC de peso, meu truta Fazendo a rima é disciplina O que eu tenho de gordura Cê sabe que eu tenho o dobro de rima Cê não consegue, então agora, meu tru Eu mato você e te chuto lá O que eu tenho de gordura Ué, o beat parou, mas eu voltei Faz a minha rima, então agora que é a vez Sabe por que, então? Eu faço a rima sem defeito Porque eu ganho de você até parando De qualquer jeito Caralho Caralho Mais caído que suas tentas Porra, o meu nível tá no inferno Vai se ferrar Ô bota, cê nunca vai conseguir me ganhar Tá no inferno, então agora pra chegar Inferno é você capeta E hoje eu te faço rezar Sabe por que, então? Agora é somo Cê só faz cagada Por isso você tá no trono Cê vai me fazer rezar Irmão sem maldade, agora eu vou te matar Se é questão de batalha Pode me chamar de Deus Mas já que você fica em choque Cê me chama de Zeus É Zeus nesse fato Prazer Seu filho Gratos Cê não consegue ver Então agora vai chegar E nessa vida cê me chama Ele falou prazer Trato Ele foi da minha mão E o gordinho ficou no vácuo Aê Esse é o trato Aê seu otário Eu que sou o líder desse campeonato Fazendo uma rima na moral De quem no vácuo Porque meu rap também é espacial Cê não consegue ver ele Então eu quero que me entenda Porque não manja logo da madeira negra Vamos falar de espacial Agora você é um cabaço Mas o moto é bem corzinho Vamos abrir mais espaço Saí do otário Pode trazer essa panela Eu ganho com vocabulário Fazendo a rima então agora Vai pro space Mano Vamos back No back space Não consegue fazer Não uma rima Seu papel Back space O teclado bate até Que eu sou deleu Palmas pra batalha Que eu foda Barulho pra cima Do leozinho Barulho pra cima Do mota Leozinho Mota Leozinho 2 a 1 Leozinho 2 a 1